Próximo quesito comissão de frente, Nenê de Vila Matilde, nota 8.75. O azul e branco é quem nos guia ao anoitecer e ao romper o dia. Somos da Vila Matilde, gente bamba, um povo humilde, honesto, trabalhador. Não somos dotados à valentia, mas não temos covardia, o samba é o nosso ideal. Pois ser matildense é primazia, mostrando a soberania, o desfile principal. Pois ser matildense é primazia, mostrando a soberania, o desfile principal. Vou cantar pra marcar, se não temos dinheiro, temos a alegria de ser Nenê de Vila Matilde, noite e dia. Eu sou nenê, pois ser matildense é primazia, mostrando a soberania, o desfile principal. Somos da Vila Matilde, gente bamba, um povo humilde, gente bamba, um povo humilde, gente bamba, um povo humilde. Amém. Amém.